...estrada que ele está fazendo, a SM, SPM, de Comunicação e Mercado, não é isso? Comunicação e Mercado, que é um viés interessante, vejam como a pós-graduação até nessa área, que é uma perspectiva muito interessante nesse sentido. Então a gente já acha que esse é um ambiente muito interessante, importante, para a gente discutir ideias, mostrar um novo caminho para o jornalismo. Segunda-feira já tivemos a experiência também de documentários, ontem alguma coisa, o Márcio Tadeu, o novo viés, e agora também a gente aprofunda mais esse mundo. Então, eu quero agradecer novamente a vocês de todos, e chamar a Karina Seles, aqui na mesa, para bater o papo aqui com o pessoal, galera, aqui na frente mesmo, e o Dalmar Contes também, na sequência também, não fica nervosa, não fica nervosa, sabe o que é isso, faz parte, faz parte, né? Vou dar uma salva de palmas para a Karina, para a Karina, para a Karina, para a Karina, para a Karina Seles. Boa noite, gente, eu não vou falar mais ou não, tá? Se eu começar, não consigo ficar muito quieta, vou colocar aqui, espero que eu mudei assim. Então, o tema da palestra, vocês conseguem, gente, eu acho que vou ficar aqui para o canto. Melhor? Sim. O tema da palestra, o jornalista CEO, que não é SEO, depois eu explico um pouquinho, é para falar essa questão da nossa carreira, de como vocês, terminando aqui a faculdade, começando, como é que vocês podem se virar, tá? Na realidade é essa. Vou contar um pouquinho do que está acontecendo no mercado. Espero não ser muito polêmica. que eu mostrei esses slides da palestra para uma colega minha, que é de publicidade. Ela falou, meu Deus! Então, vocês, outras pessoas de jornalismo, falou, ah, não é tanto assim, então, vai de cada uma. Eu espero passar alguma informação, se eu conseguir, pelo menos uma pessoa que saia daqui com alguma ideia, com alguma coisa, já vão estar feliz, tá bom? Então, vamos lá. Na série, já falei, né, já todo mundo já falou, porque teve uma palestra que eu fui, e o cara colocou todos os slides e me colocou o nome dele. E aí, qual foi o nome dele, né? Enfim, isso. Sou jornalista, formei aqui no Santa em 2011, então, comecei aqui em 2008, estou há 10 anos no mercado, desde o primeiro ano da faculdade, não esperei ter o diploma para fazer aula no jornalismo. Então, tudo que eu aprendi, eu aprendi na aula, eu pedi para ser voluntária em uma ONG, emprego grande, que é onde eu morava, e tudo que eu aprendi, aprendi a aula, empregava na ONG, aprendi desde o primeiro ano, então, eu trabalho há 10 anos na área. E hoje, em 2012, eu, por conta de uma oportunidade que surgiu, eu percebi que eu poderia empreender. Então, eu abri uma, que eu falo que é uma urgência, que na realidade seria uma agência de comunicação, né? É, eu mesma, eu sou uma eu-preza, né? Sou uma eu-preendedora, sou uma eu-gente. E me tornei MEI, que é pessoa jurídica, e de 2012 até 2016, eu fiz, imaginem, tudo o que vocês aprenderam nas aulas. Então, eu fiz geração, eu fiz pesquisa de mercado, eu fiz assessoria de imprensa, tudo. Eu fazia freelance como jornalista mesmo, ainda montava texto para impresso. Então, tudo, assim, é uma coisa que eu quero falar desde o começo. Se agarrem a tudo, eu acabei fazendo tudo, e deu super certo até 2016. E agora, de 2016 até agora em diante, eu estou fazendo produção e edição de vídeo, que é algo que eu não tive no período da faculdade, mas eu fui atrás, enfim. Fiz também uma pós-graduação aqui, que me deu um suporte. Não queria fazer muito propaganda, mas me deu suporte. É a realidade. E fiz, agora, continuo também com diagramação, vídeo. E eu entrei, esse ano, no mestrado na USP. Foi um período bem desafiador. Fiquei quase um ano e meio estudando para passar. E estou no mestrado, e o meu tema de pesquisa, eu entrei com o tema sobre ruído na comunicação entre assessores e jornalistas. Eu queria colocar o dedo na ferida mesmo, mas o projeto foi mudado completamente. Enfim, lá o processo pode ser mudado, está no orientador e tal. E hoje eu pesquiso outra coisa. Eu pesquiso comunicação em editoras independentes. Então, não tenho muita pergunta a relação a esse ruído, mas eu trabalho com essa questão de comunicação nas editoras, tá? E aí, eu decidi colocar isso aqui. Eu falei, vamos passar vergonha. Gente, aquela primeira foto foi um... Ainda colocaram o meu sobrenome errado, mas foi um único vídeo que eu morria de vergonha. Foi o único vídeo que eu fiz uma matéria aqui. Foi alguma coisa de TV. E eu fiz naquela capela. Não sei se ainda tem aquela capela ali no canto. Tem. É, eu fiz que tinha alguma coisa apontada à data, né? Enfim. E ninguém do meu grupo queria fazer. E eu era o bicho do mato. Falei, tá bom, vamos fazer. Foi o único registro que se tinha. E olha que beleza. A foto do lado foi a ONG que eu falei pra vocês. Então, essa foto foi quando eu tava no segundo ano. Ainda não tinha tido a disciplina da Kátia de assessoria de imprensa, né? De assessoria de comunicação. E eu consegui levar a equipe da Record pra lá. Não me pergunte como, não me pergunte o que aconteceu, mas eu consegui. E eu aqui, ó. Tá uma grispa aqui, ó. Tá aqui no cantinho. Então, foi bem importante porque eu conto em tudo que eu tinha aprendido, tá? Embaixo foi a minha experiência no estágio que eu tive com o meu bloco em luz. Né? Fernanda, deixa eu ver tudo mais. Nara, também. E eu fiquei lá um ano e meio. E foi uma experiência muito importante no impresso que eu tive. Que lá eu aprendi também o impresso e o digital. Aí que eu comecei a entender. Porque em 2008, 2000 e... No bloco em luz, acho que foi em 2009, 2010. Eu não tinha smartphone. E já existia, né? O smartphone começou nos Estados Unidos em 2007. Mas, assim, pouquíssimas pessoas tinham aqui. E a gente já tinha site. Já tinha aquela loucura de ficar postando e tal. E cobrir. E eu fui aprendendo o digital daí, tá? E isso foi muito importante que tudo que eu aprendi no impresso, eu, no jornal, especificamente no bloco em luz, eu entreguei na minha empresa, tá? Essa parte aí do meio. Eu tô fina, loura. E eu fiquei quatro anos aqui no Santos. Eu fiz assessora de imprensa de um sindicato patronal aqui, de Santos. Fiquei quatro anos contratada. E nessa época, eu tinha que fazer a posse. E daí, quando eu tava nesse sindicato, eu tive a ideia em 2012, por várias razões, e abri o meu meio, minha empresinha, que só sou eu, que é eu que falava, tem uma empresa. E eu não sei. É, o computador, eu falava, gente, meu cartão. Olha aqui, parei também que meu cartão. E era muito legal. E aí, foi essa etapa aqui, que foi a etapa que eu tava bombando em 2015. Foi a última foto. Eu tô aqui no cantinho. Essa que tá de costas, foi uma estagiária minha de publicidade, daqui do Santa. E a Dani Costa, que também estudou aqui, foi minha estagiária de jornalismo. Aqui, gente, pra minha casa, ali, que eu morava em Praia Grande. E ali em cima, não sei se dá pra vocês verem, tem um milhão de inscritos, de coisas que tinha pra fazer, de tarefas, porque eu consegui alcançar 20 clientes. Fiquei enlouquecida. 20 clientes. E de 2012 pra cá, eu atendi 143 projetos, tá? E eu vou começar cutucando, tá, gente? Eu vou ler, tá? É uma pessoa... Essa primeira post é real, tá? Tudo real. É uma pessoa, uma jornalista, que eu gosto muito, que eu admiro muito. Eu não a conheço pessoalmente, mas ela postou isso, acho que semana passada. Tudo isso que eu vou passar pra vocês, são coisas recentes, tá? Então, eu vou ler. Me perguntaram por que não fui cursar letras ao invés de curso X, uma vez que estaria dentro de uma das áreas de jornalismo. Respondi que tem crescido meu ranço com jornalismo. É uma relação de amor e ódio, pra dizer a verdade. Então, prefiro me afastar aos poucos. Hoje, tenho mais prazer em estudar tal coisa que ela tá fazendo, do que escrever leads ou lidar com áreas correladas da comunicação. E olha que nem posso reclamar. Seria injusta, pois jornalismo ainda é minha fonte de renda. Até quando? Não sei. Se nem se constrange, é dois. E, assim, esse do lado é o apresentador de Shark Tank Brasil. Então, eu acredito que vocês, quem, vamos lá. Quem aqui é do primeiro ano de jornalismo? Lá, o segundo. Terceiro. Quarto. Ok. Vocês devem estar assim, ó. Estou feliz, mas com medo, mas muito feliz e animadíssimo. Põe aprovado em banho, mas agora estou absolutamente confiante. No entanto, socorro. Vocês estão entregando para a CC, né? Vocês souberam, cadê? Boa sorte para vocês. Então, o que eu quero dizer aqui? Essa pessoa da esquerda, ela acha que ela tem três anos depois, né? Ela se formou, então ela tem três anos no mercado. Eu adivinho muito dela, muito mesmo. Mas ela cansou, está desanimada, porque vocês sabem o que está acontecendo com o jornalismo, né? Vocês sabem a questão das editoras, da editora Abril, vocês sabem a questão das revistas que estão fechando. Então, e aí? O que a gente vai fazer, né? E esse livro aqui, eu recomendo, se vocês puderem ler, tem em PDF disponível. Sociedade do Cansaço, do Han. Han é um coreano, é um filósofo e tal. Eu acabei descobrindo ele no mestrado, mas ele foi extremamente importante, por quê? Quem aqui trabalha já na área? Aqui na região, na redação, alguma coisa assim? Ou assessoria de imprensa? Tá. Vocês, mesmo aqui na faculdade, né? Além da gente lidar com o deadline, que eu acho que é a pressão mínima que a gente tem. A gente fica enlouquecido, né? Tendo que fechar a matéria, lá lá. Mas, assim, a gente tem muita pressão. A gente se bota em muita pressão. Quando a gente está trabalhando numa empresa, dependendo do tamanho dessa empresa, a gente é só mais um. Tem muita gente que vai daqui e vai para São Paulo e tal. E agências grandes, né? Assim, no começo, né? Na realidade, eu sou profissional legal. Mas, assim, prazos, pressão. E esse livro fala bastante disso. Ou seja, você tem a pressão externa, os colegas de trabalho, empresa. Do sistema, né? Que é bem sutil. E a pressão interna, que vocês colocam vocês mesmos. É muito legal, assim. Por um lado, é muito importante a gente se pressionar para a gente evoluir. Mas, no dia a dia do trabalho, eu penso assim. Até quando é legal você fazer tudo e seis horas da tarde você querer ir embora. E a pessoa do lado achar errado, mesmo que você tenha acabado tudo. Isso é um negócio da cultura das empresas. É algo que a gente tem que mudar. Mesmo nós, como jornalistas, trabalhando numa empresa, a gente tem como trabalhar a comunicação disso. E pessoas, no dia a dia, independente de ser de comunicação ou não, pessoas ficam ansiosas, pessoas entram em depressão. Então, isso é muito sério. E na nossa área, o jornalista é o profissional que mais é louco. A gente é muito louco. A gente tomou muito café. A gente... Não estou falando alto café. Estou louco café. Mas, assim, a gente bota muita pressão. A gente tem muita pressão. A gente enlouquece. Então, isso é um dos fatores que a gente fala, poxa, meu irmão, é isso mesmo que eu quero. Então, pensem bem. Eu não estou falando contra. Mas, assim, é algo que a gente tem que trabalhar isso, sabe? Até como a gente mesma, tá? E por que a gente está passando isso? Voltado à questão dos estudiosos, que eu estou aprendendo, esse negócio do mestrado. A questão da pós-modernidade. Vocês tiveram isso, né? Se já tiveram questão de teorias e tal. A questão de... E isso, o que que traz? Tem aquela questão, né? Que você está num momento de modernismo, pós-modernismo, enfim. E é um ambiente todo, não é só voltado com a comunicação. Então, a questão de brigas, pessoas cansadas, desequilíbrio, instabilidade. A questão da tecnologia e da rapidez. Isso interfere muito no nosso trabalho, tá? E aí, eu coloquei, não vou explicar. Isso aí é um quadro de... Eu vou falar detalhadamente, tá? É um quadro sobre o que a gente está vivendo hoje. Só se atentem no último. 2017 e futuro. Estamos na era da experiência. Voltar na marketing. Esse quadro é de marketing. Mas isso afeta vendas, que afeta o comércio, que afeta o que a gente faz. Isso afeta o que a gente faz. A gente é da comunicação. Isso afeta. Estamos na era da experiência. E... E aí? O que a gente vai fazer? Porque a gente está nisso que eu até falei na entrevista dele. Tessarac. Que é tudo isso. Se resume nessa palavra. Tessarac. Que foi esse escritor americano que inventou. Esse Shell Silverstein. E ele fala desse momento de transição. Que é isso que a gente está passando na comunicação. Não sei se vocês percebem. Quem está trabalhando na área, a gente está passando por um período de transição. O velho não existe. Ou está acabando. E o novo ainda não chegou. Então, assim, como aliar o que a gente aprende de teoria, de básica, do jornalismo raiz com as coisas do digital? É... É essa a pergunta. Então, como aliar? Isso aí é bem antigão. Mas e aí? O que a gente faz agora? Com toda essa incerteza, onde que eu estou inserido como jornalista aí? E vamos falar disso. Questão W é o fim do jornalismo. Revistas fechando. Jornalistas entregados. Pseudo jornalistas. Que eu não vou falar questão de blogueiros, tá? Mas é... Enfim. Fake news. Porque eu sou meio contra essa palavra fake news. Porque se a notícia não é fake. Tem um professor lá na universidade que fala isso. E... O jornalista vai saber contextualizar a notícia. Então, não é notícia. Então, a gente tem papel... A gente é responsável. A gente tem o papel principal de mostrar isso para a sociedade, tá? Então, ali. O que vocês veem nesses dois quadros? Abriu D-250, lá lá lá. E abriu D-800 funcionários. Gente, a primeira fonte, a fonte do G1 em 2013. E depois estávamos em 2018. Ou seja, isso não é algo recente. É algo que aconteceu do noite para o dia. Alguns modelos de negócios, que depois, acredito que o Dal falha alguma coisa disso. Eles estão mudando. E... E aí? A gente está no meio disso aí. Né? Então, o que está acontecendo? É a crise de credibilidade. Por mais que o jornalismo trabalhe com credibilidade. E é a crise do modelo editorial. Mas eu não vou aprofundar isso, tá? E eu sou a favor de pensar de que vocês pensem a relação que vocês têm como empregados e como empreendedores. Porque o jornalista, ele pode ser empreendedor. Eu fiz isso. E é louco. É difícil. Eu tive que aprender muitas outras coisas além de comunicação. Mas eu acho super válido. Ainda mais assim. Vamos falar a verdade, gente. A gente tem que pagar nossos boletos. Né? Então, como empregada, a gente está inserido nos negócios independentes. De quem? Da empresa, da linha editorial, a gente está presa em tudo isso. Eu já fiz matérias em alguns frilas que eu tinha que falar um negócio e os professores falam isso, né? Porque eu fiz uma matéria e falaram, não, a gente tem a publicidade ativa e pode falar isso. Então, é bem complicado, né? Primeiro, constante. Ver se o pagamento cai ou deveria cair. Eu tenho um colega que é jornalista, editor-chefe de uma revisão muito grande voltada ao jornalismo automobilístico. Ele ficou três meses sem receber. E, como empregados na questão da nova lei, não há os benefícios todos, né? Vocês sabem a questão das leis trabalhistas e tudo mais. Como empreendedores, a gente promove a inovação. Então, toca o nosso. É um negócio que a gente tem um pouquinho mais de poder. E a gente não precisa ou estar empregado ou estar empreendedor. A gente pode trabalhar no negócio e abrir uma empresa. A gente pode trocar uma empresa aqui e estar trabalhando aqui. Esse aqui é o plano B, pode virar o plano A, enfim. Dá para fazer isso. Só que, qual é o problema? Não é que é o problema, tá? Porque quando a gente fala problema, a gente fala, nossa, não vou fazer. O pagamento seu foi para a laboras, foi para a unidade sua. O pagamento seus funcionários é a responsabilidade sua. Então, você tem que fazer a roda girar, tá? E os benefícios possíveis são o lucro. E eu sou muito a favor dessa questão de todo jornalista, ou a maioria de nós, empreender, tá? E aqui eu coloquei essa questão da reatividade, porque é isso. Eu falava falar, eu tenho um canal no YouTube e a minha ideia é falar com vocês, tá? Jornalistas. Depois eu explico um pouco mais sobre isso. E eu comecei esse contato com jornalistas de redação, jornalistas que foram demitidos, jornalistas que estão desempregados. E eles começaram a falar assim, não, como você está, o que você está falando? O jornalismo, a gente depende de talvez, ou então, se você depende de uma empresa, por que não depender dela ou você criar a sua empresa? Por que não fazer diferente? E eu estou tendo essa, querendo quebrar esse pensamento nosso, tá? Estou fazendo nem a culpa. Eu estou querendo quebrar um pouco esse pensamento nosso, tipo, a gente pode fazer tudo isso que a gente está aprendendo aqui? Com a gente, assim, da uma empresa, fazendo tudo do nosso jeito, trabalhando a cultura, que eu falei daquele negócio de não pode sair seis horas, tem que ficar até meia-noite trabalhando, mesmo que acabou tudo. A gente pode mudar isso, sabe? E tem a questão que eu entendo, isso é completamente entendível. Se existe a palavra entendível. que é a natureza do jornalista, nós temos, nós eu incluo, tá? Porque eu tive, quando eu abri a empresa, foi assim, buf, eu tive que entender um outro universo, que eu não entendi. Então, tudo que é novo, tudo que a gente não entende, a gente fica com medo, ou a gente não quer saber, porque a gente só quer saber de comunicação. que é óbvio, óbvio, a gente ama comunicação. Eu amo comunicação. Mas, se vier um negócio de contabilidade, eu falar, sou de humanas, agora que eu abri a empresa, isso não é possível mais pra mim. Então, eu tive que abrir meu leque. E eu sugiro que vocês abram o leque de vocês, não precisa ser um super especialista. Ah, meu Deus, mas... É interessante, assim, vocês saberem. Eu fui num... num evento que se chama Digitalks. Alguém conhece? Digitalks. É um evento grandão, assim, que é feito no Brasil e em São Paulo, né? e junta todas as empresas de tecnologia, de Digitalks. Então, tinha lá publicitários, ERPs, marketing, e não tinha ninguém falando de jornalista. A única coisa que tinha era um jornalista que tinha uma agência que estava no modelo antigo, uma modelagem de negócios antiga, e ele estava falando... Ele era o que estava lá na palestra, em vez dele falar coisas novas, ele estava falando coisas de 10 anos atrás. Então, a gente tem que mudar. Tá bom? E o que seria isso? Ah, vamos mudar. O que seria isso? É saber as outras coisas, tá? Desenvolvimento de novas habilidades. Por quê? Eu, pelo menos, aprendi aqui a questão de esferir de imprensa. Aprendi muito bem, mas não aprendi estratégia. Eu aprendi o tático. Eu aprendi o técnico muito bem. Graças a Deus, eu faço muito bem isso e espero que vocês também vão desenvolvendo isso. Mas eu não aprendi planejamento estratégico. E quem que faz isso? O ERP, relações públicas. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho de relações públicas. Os social, redes sociais, a gente aprende um pouquinho aqui, a gente desenvolve com o texto, a questão de texto que a gente aprende aqui, a gente entrega, sei lá, para fazer... A primeira coisa que eu acho que vocês pensam, ah, eu vou abrir uma empresa. Vou abrir uma agência de marketing digital para atender redes sociais para clientes. Seria isso? Alguém pensou já nisso? Ninguém pensou nisso? Uau! Tá. Tudo bem, tranquilo. A questão de social, você pode trabalhar com redes sociais, tá? Vocês podem trabalhar com redes sociais. A questão de digital, que é diferente de social, vocês podem trabalhar com dados. Vão trabalhar com números, com analytics? Vão. Mas isso tem tudo a ver voltado à questão de como definir uma pauta. Tudo voltado a números, voltado a Google, enfim. Tá? Que é a inteligência artificial, é a regulamentação. Ou seja, vocês têm que entender que o digital, ele precisa de regulamentação porque não se tem. Por isso que todo mundo faz. O sobrinho faz, todo mundo faz. Mas o digital, a inteligência artificial, não é uma modinha. Não é uma paleta mexicana. Eu coloquei aí para vocês entenderem que é um negócio que vai ser daqui para frente. E se vocês não entenderem as ferramentas, utilizar o jornalismo e começar a entender as ferramentas que compõem tudo isso para vocês trabalharem para clientes. Porque se vocês estão trabalhando em uma empresa, mas se vocês estão trabalhando no jornal, vocês têm que entender todas essas ferramentas para ter sucesso, tá? Trabalhar um pouquinho. Se vocês forem trabalhar com empreendedorismo, entender um pouquinho de economia para conversar com os clientes. Entender o seu onde você está inserido no mercado. Entender a administração para quem quer aprender e ter um pouquinho de noção de gestão. Novas estruturas, novos modelos de negócio que eu não vou me aprofundar. E façam curso, gente. Façam curso de marketing, façam curso de vídeos de SEO, que é diferente de SEO. SEO é a questão de search engine e optimization, que tem a ver com palavras-chave e tudo mais. E estudem as ferias de empresa, enfim. Tá? Eu estou falando muito rápido. Tá bom. Por quê? Porque o modelo... Leiam esse artigo, gente, por favor. Nova escola de marketing. O modelo de negócio das agências digitais está falido. Esse texto é do Rafael Reis. Eu não vou me aprofundar, mas, assim, é bem importante que a gente não trabalhe em modelos que são batidos. Quando eu estava em pré-grande, trabalhando, tem concorrentes e tudo mais. Então, eu vi essa nossa agência de Santos, pá! Um monte de cliente. Outra agência, pá! Um monte de cliente. Nossa, o mercado está movimentado. E todo mundo trabalhando com comunicação, com jornalismo, utilizando jornalismo para o marketing de conteúdo. Hoje em dia, eu não consigo falar com essas agências. A maioria é falida, tá? Então, é importante a gente ter noção. Então, vamos lá. Karina, o que eu posso fazer? Como tradicional. Voltar ao digital. O que vocês podem fazer? Vamos supor que vocês vão criar um canal para vocês e tal. Eu estou pulando algumas fases. Dá para a gente conversar muito mais sobre isso. Mas, assim, a gente tem que fazer um resumo, tá? Está ficando muito longo. Trabalhar notícias inchadas ou notícias genéricas. Eu fui no YouPix. Alguém conhece o YouPix? Que é um evento que teve segunda-feira. Obrigada, gente. É o evento que teve segunda-feira, da minha granja. e uma das perguntas que teve na live no Instagram foi isso. Eu quero trabalhar com notícias. Ó, isso é excelente para a gente. Sou jornalista, quero trabalhar com notícias na internet. O que eu posso fazer? E a resposta dela foi o seguinte. É muito importante e vai continuar, tá? Não estou querendo Ah, o jornalismo tradicional vai continuar. Não é isso? Isso vai se ter, mas, assim, serão poucas pessoas que vão trabalhar nesse lugar. Mas não porque acabou, porque não tem que largar, tá? Porque tem isso, tradicional, trabalhando com essa outra coisa nova que surgiu e que está acontecendo. e ela falou o seguinte, as notícias são muito genéricas para você trabalhar. E aí? Porque na internet você faz notícias nichadas. Você faz para o público. Você pensa no seu público. Fala, tá bom, esse público eu gosto de finanças, então eu vou falar de finanças. Então você destrincha notícias voltadas a finanças para esse público. Entenderam? Então isso é importante. E contextualizar para o nicho, fazer a proposta de valor. qual é o profissional que contextualiza a gente? A gente. Então isso está em voga as pessoas, as empresas, as pessoas que querem, não, não quero abrir empresa, não quero ser funcionário de alguma empresa. Gente, contextualização para o nicho. É isso. Vejam o modelo do Nexo. Alguém conhece o Nexo? Que é o jornal digital. Ele trabalha, ele contextualiza muito bem, trabalha com gráficos de jornalismo. Isso é uma ideia muito interessante. Porque o conteúdo é ainda mais importante. para tudo no digital. E quem sabe fazer conteúdo, nós. E olha o que eles estão fazendo, gente. O stories. O stories é o que está bombando no momento. O Estadão ali fazendo vídeo sobre a matéria e tem baixinho um negocinho lá, vê mais. aí a pessoa vai na notícia. A Marie Claire, que é aluno do meio, ela foi chamada, ela é jornalista, ela foi chamada para fazer a cobertura do novo... do, isso, obrigada, do novo iPhone e ela estava lá. Então, lá em Estados Unidos, cobrindo, olha lá. É o que está acontecendo no momento, ela cobriu uma matéria da forma que a gente aprendeu jornalismo e ela vai jogar no digital, tá? E aqui, eu não vou aprofundar muito, mas esse canal, ele está jogando o tradicionalzão da TV no digital. Então, nesse canal do My News, eles estão fazendo o vídeo, tanto que o formato está diferente, está vendo? Tenho críticas minhas relações. Deixa eu pegar minha água. E aqui, desculpa. É uma estratégia que a Folha está fazendo. Vocês podem fazer com os clientes de vocês, se vocês estiverem trabalhando em uma redação, enfim. Eles contam histórias, em stories, todos com links verbais, que isso é muito importante para quem trabalha com o digital, para ir para a notícia do site, tá? Extremamente importante. Então, ele começa a contar e aí, eu achei o máximo, que ele fala assim, com essas, nos dividimos, mande feedback para a gente. Tem a equipe que fez. Gente, quando que a gente aparece numa, além da assinatura lá, do impresso, quando que a gente aparece? A gente aparece lá, né, no comecinho, no jornal rapidão. Aqui fica 24 horas, olha. manhã, eu fiz isso aqui, tá? Isso eu achei isso muito interessante. A gente tem que mostrar o nosso trabalho. E aqui, eu já vou, tá quase encerrando, gente. O que você pode fazer, além do tradicional? O que que tá rolando nos eventos que eu vi esse ano? Fui em vários eventos para entender o que estava acontecendo para aplicar isso e para mostrar para vocês. Startups. Vocês sabem que Startups é um... Ela não abre como uma empresa normal. Ela não abre aquele negócio em que já não, não. Ela tem o financiamento de empresas de fomento. Então, se você tiver uma ideia, algumas não vão certas. Mas Startups não vão certas de tecnologia. Mas se vocês tiverem uma ideia bacana, eu acredito que Startups é um negócio muito interessante porque ele não funciona por crédito tradicional. não é por receita que você vai lá no banco e tal não. Uma pessoa acredita em você e ela vai... E tipo, patrocismo. Podemos dizer isso? E dando certo, ela vira uma empresa competitiva, tá? Outra coisa que eu achei muito louca que eu comecei a perguntar numa palestra que eu fui, o pessoal tá usando jornalismo como blockchain. Vocês sabem o que é blockchain? A questão de criptomoedas. Então, a ideia tem vários sites. Depois vocês quiserem, eu passo para vocês, mas não dá para colocar aqui. Lá nos Estados Unidos, que já estão trabalhando com blockchain, quem fala disso é a... Aí depois eu falo, é a Mimor Lab. Como se fosse um pagamento duplo sem ser perante. Qual que é o problema que a gente está passando? A notícia... Ninguém quer pagar por notícia. Porque a notícia se não dá, aí já acabou, aí já tem outra notícia, enfim, ninguém quer pagar como a gente está falando do ponto de vista da empresa, tá? E esse blockchain, eu perguntei muito se ele está em desenvolvimento. é um pagamento duplo sem ser perante, ou seja, se você for ver, se o leitor for ver a notícia, ele recebe. Então, é um negócio completamente disruptivo. Isso está sendo pensado de uma forma que não seja lidado com o perante. Mas é um negócio extremamente novo que em alguns lugares ele já está funcionando assim, tá? E a questão do jornalista como educador, porque essa questão das fake news, né? Então, fala que alguém criou isso aí, que eu concordo. O jornalista, gente, quem sabe? A gente entende, a gente tem, a gente sabe como escrever, a gente sabe como ir atrás, a gente tem que ajudar a população a entender isso, sabe? E virou bagunça, virou bagunça, né? Isso nas redes sociais auxiliar a população. E o que ainda dá certo, isso aqui, eu vi semana passada, Spotify lança a primeira campanha com foco em podcast. Gente, podcast, não sei vocês, mas a minha turma não gostava muito de rádio, da disciplina, assim, gostava, fazia, talvez eu sabia para onde ir, o que fazer. Gente, isso aqui está bombando, isso aqui, podcast, voltado a negócios, estado de dinheiro, sim, mas jornalista é um campo para o jornalista. E a questão da revista Antário, que é vendida para o Dando a Seis Force, por que ele comprou a revista Antário e esse monte de revista está fechando? Porque o modelo de negócio é diferente. Tem alguma coisa aí que ele vai utilizar. Vocês estão entendendo que ainda as coisas não morreram. Então, o que funciona? além da revista de podcasts, newsletter segmentada, nichada, anotem esses dois porque é importante para o nosso e para o jornalismo. Nima, Lave e Farol Jornalismo. Tá? E aí, depois eu passo os slides para vocês, tá? E o que eu faço hoje, agora eu quero saber quem que faz. Quem tem canal no YouTube? Obrigada. Não tem vergonha, tá? Eu sei que você tem isso. Eu me inscrevi e fiquei no sininho, tá? É ótimo. Quem tem que pedir? Obrigada. Achei que ninguém gostei. Gente, não é só perguntar seu livro. Voltar ao que vocês sabem. Publiquem as coisas que vocês sabem na faculdade lá, ok? Tem um universo enorme. Quer saber? Por exemplo, eu quero trabalhar na empresa X. Procura. Coordenador de marketing da empresa X. Você não achar. Oi, cara. Tudo bom? Tudo bem? Eu sou fulana, ó. Se você quiser me acompanhar, ficar na linha, conectar na rede de contatos. Gente, faça isso, por favor, tá? Quem que faz networking? Isso aqui é networking, né? Contatos com pessoas, com os professores, gente. Ah, obrigada. Minha carreira começou com o Fernando. Eu era boa aluna, eu tô imaginando, tá? Eu era boa aluna, aí o Fernando falou assim, ah, eu vou te falar pra ser estagiário aqui. Me chamo pra ser estagiário. Gente, colem os professores. Eu sei que alguns, assim, vou falar com a aluna, tá? Ex-aluna e aluna porque eu tô no mestrado. Alguns de vocês têm rãs? Têm rãs. Mas, travem com respeito porque eles não estão falando à toa, sabe? E é importante isso. E isso que vocês falam, meu Deus, ok? É tudo pra gente mudar, pra gente melhorar, tá? Quem tem? Agora, não sei. Quem tem cartão de visitas? Caramba, eu já te passei meu cartão, né? Tá bom, a gente te dá o meu. Gente, faça um cartão de visitas. Com um coleguinha, você não vai trocar, mas, gente, não sei se vocês virem uma pessoa X, um evento X, que vocês estão publicando, fala, oi, cara, tudo bom? Eu sou jornalista. É importante, tá? Site com portafobia. Gente, ó, tá vendo quantas coisas dá pra gente fazer? Eu tô vendo ou ninguém levanta a mão ou poucas pessoas levantam a mão. Quem tem currículo LATS? Vocês sabem que a currícula LATS é diferente do currículo VIT, que é o LITAI lá? Parabéns, parabéns. Independente de vocês seguirem como educadores, que agora eu tô fazendo meu currículo LATS, ó, inclusive essa palestra você tem que colocar lá. Então, tem que colocar lá. Ou pesquisadores, é importante vocês terem o currículo LATS, tá? Porque vocês são profissionais formadores de opinião, ok? E por que o começo da palestra de jornalista CEO? Eu fui na palestra do Walter Longo. Vocês sabem quem é o Walter, quem é? Opa, ele não morreu, desculpa. Quem é Walter Longo? Ele foi presidente da editora de 2016 e 2017. Ele é um cara bem bacana. E ele tava na palestra do Digitox junto com a... Não vou lembrar, mas depois eu falo. E ele tava falando que o jornalista e o profissional de comunicação tem que ser CEO, que não é o diretor executivo, né? Que é do Tiffé, o Tiffé, o Tiffé, o Tiffé, ele tem que ter essas características, curiosidade, porque é o caminho da inovação. Gente, isso tudo é importante, é uma curiosidade, entusiasmo, otimismo. Por quê? Pra vocês não virarem a moça que eu admiro tanto do primeiro post. Que ela tá animada, que ela... Aí ela tentou, ela falou assim, uma vez, numa postagem, vou criar um negócio. Tô aqui junto com meus amigos, vou criar um negócio. Vamos pra frente. Aí você falou, vai, vamos fazer um negócio, vamos mexer. E não. Então, por favor, não percam essas características, curiosidade, entusiasmo, otimismo. É, eu vou fazer um jogazinho, porque esse canal, vocês procuram lá pelo meu nome, tá? Karina Seles, é exclusivamente para vocês. Então, eu vou falar sobre jornalismo, comunicação e empreendedorismo, tá? E essa parte de baixo, eu tô fazendo uns vídeos sobre como eu passei no mestrado, porque o processo seletivo já começou. Se alguém quiser para 2020, olhem esses vídeos, porque eu contei todas, eu tô contando todas as etapas. E o outro já fazendo bem, que é a questão do Instagram, que é a mesma coisa, tá? Inclusive, olha, embaixo tem ali um participo. Se vocês tiverem projetos voltados à comunicação, me mandem, tá? Me mandem, porque eu divulgo gratuitamente, óbvio, né? Estudei de comunicação, não dá para comprar. E se eu fiz algo, se eu fiz, uma pessoa falar, nossa, quanta coisa que eu não tenho, que eu posso fazer, eu posso ver os sites, fazer, sei lá, cartão de visitas, se eu fiz alguém, que era o que eu queria no começo, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.